Essa é pra tocar seu coração De Baiba ao Vivo, volume 1 Se inscreva no canal Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Faço serenado Da voz de violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Troco até de santo Por você cancelo a reunião E o meu compromisso É com seu coração Mas me espera Mas me espera Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos e vinhos Me espera Eu tô chegando E seja do tempo que for Eu só quero esse amor Pega essa senhor E nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Eu posso te dizer Ade Ade Adeus Adeus De Maimba ao vivo A cebola A cebola Obrigado.